Eu tinha 100% certeza com Deus que ele ia passar aqui hoje. É mesmo? Eu falei pro pessoal, se quiser montar a base aqui, ele ia passar aqui. Falei pra ele, pode chamar pro céu. Então, mas você mandou pra quem? Hein? Aí você mandou mensagem pro bolinho? Não, aí eu... Pra trás, pra trás. É. Aí eu, puf, desligou, falei. Aí eu puf, desligou o relógio. Aí eu sei, você quer entrar pra trás. Cartuchinha que você usou? Não, eu não entendo munició não, isso aqui, ó. Hein, aí na hora que tu deu o pipoca, ele correu? Correu. Pra cá? Pra cá. Pra cá.